Olá pessoal, bom, hoje viemos mostrar para vocês uma forma para você usar o seu dinheiro aí da sua carteira digital social criado pela Caixa. Sabemos que o governo bloqueou a transferência para todos para não estar efetuando a transferência nesse período e vão começar a partir do dia 30, no final do mês, esse mês de de maio, para todos então começar a fazer o pagamento em espécie. Bom, sabemos que essa dificuldade pode existir para quem não tem os bancos, Nubank, Banco Inter, entre outros. Então se você tem o Banco Nubank, o C6 Bank, o Banco Inter e entre outros que aceitam um débito, você pode fazer essa transferência através de boleto. Tudo bem pessoal? E sabemos que a Caixa, o programa Caixa tem ali o aplicativo, ele tem essa função de pagar o boleto. Então vai cair entre três dias. Então vamos ler aqui para você aí que ainda está com dúvida. É bem fácil. Se você ainda não tem esses cartões aí, pode solicitar. Não é difícil. Eles vão pedir para tirar uma foto, tirar uma selfie. Então você vai conseguir ter esse cartão aí. Eu não sei quanto tempo que demora, mas se você já tem, é mais fácil ainda. Então vamos lá. Como transferir para o Banco Nubank e outros bancos digitais. Bom, eu já tenho o meu. Camila também tem o dela. Então a gente não tem essa dificuldade. Então, esse método funciona da seguinte forma. Os bancos digitais, Nubank, C6, Banco Inter, entre outros, aceitam o depósito na conta via boleto bancário. Pois é, lembra que eles falaram que pode fazer uma, é, pagar, né, boleto? Então você vai fazer aí um depósito na conta via boleto bancário para a sua própria, para a outra conta, que seria a sua própria conta, outra conta, que vai gerar aí um boleto aplicativo, pagá-lo e pagá-lo aí, é, e assim ter o dinheiro na conta em até três dias. Então você vai usar o cartão de débito para fazer suas compras, tá bom? Então, é, como o aplicativo Caixa Tem permite o pagamento de boletos usando o auxílio emergencial, pode-se aproveitar esse método para enviar os R$ 600 para esses bancos digitais. Então, vamos lá? Como exemplo, veja como gerar um boleto de depósito no Nubank, vamos lá. É muito fácil, pessoal. Então, na página inicial, você vai tocar em depositar, né, abrindo, seleciona a opção gerar um boleto e depois, opção 3, digite o valor do boleto, quando será transferido para o Nubank e toque em confirmar. Copie o código de barra, então, e use, então, o Caixa Tem para fazer o pagamento. É muito fácil, eu vou abrir aqui um pouquinho, como você tem que fazer, quando você abrir o Nubank, você vai lá gerar um boleto, muito fácil, essa opção aí dessa guia que você está vendo, clicou aí, vai depositar, vai gerar um boleto e você vai digitar aí o valor que você vai depositar e confirma aí embaixo e gera o código, vai sair aquele código grandão, né, para fazer o pagamento. Então, é muito fácil e para outros bancos o caminho será um pouco diferente, mas segue a mesma lógica de depósitos via boleto. Então, pessoal, não perca tempo. Você que está precisando de dinheiro agora, você que tem Caixa Tem, ou seja, e está precisando desse dinheiro rápido, então você precisa baixar aí, ou seja, criar logo o seu banco Inter, Banco Nubank ou C6 Bank e outros que estão disponibilizados aí e também a qual você poderá fazer a compra através do seu próprio cartão. Então, está dado o recado aí, um grande abraço para você, que se esse vídeo serviu para você, já deixa aquele joinha maneiro, já agradeço a todos que aí compartilhem esse vídeo aí para quem está com dúvida e tem uma carteira digital e está com dúvida e não sabe o que fazer. Um grande abraço e valeu!